Se você se apaixonou pela primeira temporada de Sex Education, junte-se ao clube. A comédia da Netflix protagonizada por Asa Butterfield e Gillian Anderson conquistou corações com a história do despertar sexual de Otis, com uma mãe especialista no assunto que acaba, usando, o filho como objeto de estudo e a dinâmica com Maeve, Emma Mackie, e Eric, Nikot e Gatua. Mas o que a segunda temporada nos reserva, pensando nisso, o Adoro Cinema montou uma lista com cinco coisas que queremos ver na segunda temporada da comédia. O que acham, Eric e Adam, vai ou não vai, o final da primeira temporada revelou que a relação entre Eric, Gatua, e Adam, Conor Swindles, não era exatamente uma de ódio, como se esperava. Apesar de algumas suspeitas, foi uma reviravolta surpreendente, ainda que o desfecho desta história não tenha sido exatamente dos mais empolgantes. O segundo ano da série poderia, portanto, abordar a jornada de autoconhecimento e aceitação de Adam, assim como a relação familiar. Ficou claro que Eric de fato nutre sentimentos pelo garoto, mas como isso será alimentado com a distância física, sex education, crítica da primeira. Temporada mais Maeve, sim, nós amamos a dinâmica do trio, e adoramos o fato de Maeve ser a mais sagaz dos três. Mas seria interessante aprofundar ainda mais a relação da garota com o irmão e as próprias dificuldades que teve para sobreviver sem família. Otis, Jean e o livro A Primeira Temporada mostra Otis decepcionado com a mãe ao descobrir que ela estava escrevendo um livro sobre psicologia sexual usando o próprio filho como objeto de estudo. O momento torna-se um estupim para um debate maior entre as duas partes, tanto a respeito do livro quanto sobre o afeto ou as expectativas da mãe sobre o filho. Este arco é um dos únicos em que há verdadeiramente um desenvolvimento concreto e honesto do laço familiar, e isso não só pode como deve ser mais aprofundado adiante. Novos personagens tudo bem que o relacionamento, vai não vai, de Maeve e Otis é gostoso, mas seria extremamente divertido ver novos personagens adicionados a esta conta, não é mesmo? Tchau, Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!